Essa aqui é a Rua João Teodoro Lá é o Shopping Total E aqui nós vamos pela Rua Paraniladário Aqui é o Shopping Megapolo Hoje Quinta-feira 25 de janeiro Feriado Aqui na esquerda O Shopping Plaza Polo E olha que realmente Bom, agora também R$ 6,59 Pode ser que alguma coisa não abra Lá na frente está o Shopping 25 No sentido do Lago da Concórdia E aqui à direita nós entramos Vamos ver Como está a feirinha Da Rodrigo dos Santos hoje Aqui é o nosso Queiro Shopping Mate Algumas lojas abertas Aqui é o Rodrigo dos Santos É Um gato pingado Outro Pode ver que é um gato pingado Outro Eu não sei se teve feio na madrugada Ou se eles estão montando ainda Não é Estou chegando agora Mas Nota-se que Nada tem A Modas G&R Está aberta Modas G&R Modas G&R Para você que quer comprar Moda T-shirts Moda G&R Aplicação própria E aqui Essa é a rua de dos Santos Aqui a rua Elisa 8 E é isso aí Aqui um contêiner chinês Chegando para descarregar Isso aí Esse é o que desemprega O brasileiro Né E aqui Chegamos na esquina da rua João Teodoro Aplausos Aplausos